Oi galera, meu vídeo tinha interrompido aí, meu celular estava com armazenamento cheio aqui, eu não tinha visto, vou dar continuidade aqui, o finalzinho só que cortou no nosso último vídeo, eu vou colocar aí parte 1 e parte 2, para você estar sabendo aí o que aconteceu, que eu estava fazendo um vídeo mostrando esse carro, e cortou no finalzinho, e eu ia falar justamente isso do botão P, que é do sensor de estacionamento, ainda não tem nesse carro, mas tem um vídeo aí no nosso canal, coloca aí na descrição, transforme seu Jeep Renegade P1, PCD em uma longitude, porque transformamos ela numa longitude, colocamos ar digital, lanterna de LED, e sensor de estacionamento também original, então ficou completamente uma longitude, ficou muito top, farol full LED e tal, ficou bem legal, então quem quiser ver, esse botão também funciona para ativar e desativar o sensor de estacionamento, eu mostro nesse vídeo, olhe aí no meu canal, é só entrar lá na minha página, MS Sal de Osasco, né, e coloca lá em cima em vídeos, aí você vai rolando, vai ter vários vídeos nosso lá, e o vídeo que está, esse completo com o sensor de estacionamento, é transforme seu Jeep Renegade PCD em uma longitude, ficou bem legal, tá, está dentro do nosso canal aí, tem vários vídeos de Renegade, é, só desfrutar aí, ver o que, tem vários vídeos para poder estar assistindo, e dar as ideias, de repente, de até coisa que você não quis fazer ainda, não fez no carro e quer fazer, e a gente pode estar proporcionando aí para vocês, tá bom galera? Então é isso, de novo, né, eu tenho um vídeo do i30 que eu vou estar postando aí também, eu já dei um feliz ano novo, agora de novo, para toda a galera que nos acompanha, né, da Jeep, Volks, Chevrolet, Fiat, todo mundo que vem prestigiando o nosso canal, enfim, todas as marcas, né, vai ficar algumas aí para trás, mas quem olhar meus vídeos aí, tem várias marcas aí, sempre procurando fazer um serviço exclusivo, diferenciado, né, abrimos as portas do mercado para estar fazendo Jeep, que era um tabu, né, vamos dizer assim, era um tabu estar fazendo esse tipo de trabalho, e hoje tem outros profissionais fazendo aí, e a gente fica muito feliz por ter incentivado o mercado a estar fazendo, proporcionando esse serviço para a galera que não pode ter na concessionária, né, então já deixava muito chateado, e como só tinha gente fazendo, o pessoal ainda ficava com o pé atrás, né, falava, pô, só esses caras estão fazendo, não é possível, mas agora o mercado abriu, né, e o pessoal colocou na cabeça que realmente tem que pensar no cliente, tem que procurar fazer, ficava com a mente fechada, ah, só tem que colocar multimídia, algum farolzinho de mídia paralela ali, não é assim que funciona, a gente tem que procurar sempre fazer o melhor, e a gente incentivou isso, né, postando vídeo todo dia martelando aí no Contra Tudo e Contra Todos, indo na contramão aí, e hoje mudou bastante, né, se vocês pesquisar aí, hoje a gente não é os únicos fazendo, então isso é bem legal, né, eu sempre cobrei isso, sempre pedi, a galera faz também, esse serviço é legal, vai proporcionar, outros estados estão fazendo aí, para todo mundo ter esse serviço acessível para estar fazendo, então isso a gente agradece de coração, porque se não fosse vocês também estar acompanhando o meu canal, se inscrevendo, deixando joinha, não ia ter aberto tanto o mercado, que foi graças aos nossos vídeos que hoje tem, quem acompanha aí vê, o nosso vídeo começou lá em maio de 2018, só de Renegade, porque o nosso canal está desde 2013, né, então a gente sempre vem aí martelando no mercado aí, para procurar fazer as lojas ter mais qualidade, se preocupar com o cliente e fazer um serviço digno, né, que o cliente mereça, então hoje, graças a Deus, está bem legal aí o mercado, e tem espaço para todo mundo, galera, eu estou com um jipe lá fora, tem outro aqui na frente, tem esse que eu acabei de fazer, tem espaço para todo mundo, então tem gente que acha, ah, o sol nasceu só para mim, não nasceu, gente, o sol nasceu para todos, igual, então todo mundo tem oportunidades, todo mundo pode fazer, só basta ter um pouco de força de vontade, né, é só querer, que a gente é capaz de fazer qualquer coisa, tá bom, galera, que Deus abençoe a vida de vocês, um ótimo 2020, um perfeito 2020 a todos, na política, que tudo melhore aí para nós, se Deus quiser, principalmente nosso país aí, né, que Deus abençoe sempre aí, o telefone aqui eu vou, deixa eu desligar que está conectado aqui, que Deus abençoe vocês nesse 2020 de saúde, sucesso, tudo de bom para vocês, galera, é isso aí, aí, minha saúde agradece, o carinho de todos, e 2020 aí, de muito sucesso para todos nós, tá bom? Um forte abraço a todos aí, até o próximo vídeo, valeu!